Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu vejo direto nos comentários, é muito recorrente. O pessoal falando que não consegue desenhar o personagem igual em dois quadros da história. Bom, eu acredito que esse é um problema claro de falta de character design. Ou seja, você não preparou o desenho, o design do seu personagem antes de começar a desenhar a história. Isso não é uma boa prática, você deve começar preparando uma folha de referência do seu personagem, como que ele é, qual é o tipo de olho que ele tem, qual é o tipo de nariz que ele tem. Isso é uma coisa que você precisa fazer antes de começar a desenhar a sua história. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu quero fazer um personagem com um olho nesse formato, por exemplo, eu decidi que o olho dele é meio retangular, assim. Eu decidi que o olho dele é assim. Então como que esse olho vai ficar se estiver em outra posição? Ele é meio retangular, então talvez ele fique mais assim, de lado. Se for de lado, talvez ele fique por cima, se a gente olhar no ângulo de cima, ele fica um pouquinho mais assim. De qualquer forma, eu tenho que decidir qual é o tipo de olho que eu quero no meu personagem e como esse olho vai se comportar nas diferentes posições. E eu tenho que ter isso tudo referenciado, eu tenho que ter isso tudo pronto já numa folha de referência antes de começar a desenhar. Então eu decidi, por exemplo, que o meu personagem vai ter um queixo mais pontudinho e esse formato de rosto, por exemplo. Com um brinco aqui, alguma coisa assim, ele vai ter um olho mais meio Dragon Ball aqui, estou dando um exemplo, é claro. O nariz dele vai ser redondinho. Então quando eu for desenhar ele de lado, eu vou ter que ter uma referência, o nariz mais redondinho. Como que é a boca dele? A boca dele é grande, por exemplo. Então eu vou fazer uma bocão aqui. Aqui é pontudo, como é aqui também. O olho dele é daquele jeito meio grandão, então eu já decidi que o olho é assim, eu tenho que ter uma referência de como vai ficar esse olho de forma lateral. A sobrancelha dele é grossa? Então eu vou desenhar essa sobrancelha na folha de referência de como vai ficar quando for de lado, por exemplo. Ou como vai ficar quando for bem de frente. O rosto dele de frente é assim, por exemplo. Aparece as orelhas, o nariz redondinho e a boca grande. E o olho naquele formato. Então antes de começar a desenhar a minha história, eu preciso ter todo esse personagem desenhado em todas as posições necessárias. Ou pelo menos, não em todas, mas pelo menos em uma grande quantidade, uma variada quantidade de posições. De frente, de lado, como é que é ele meio, se for visto meio de costas, assim, parece a pontinha do nariz, parece aqui o olho. A orelha dele tem aquele brinco, por exemplo. Então eu desenho ele em várias posições. E aí quando eu precisar desenhar ele, na hora de desenhar a minha página, eu vou ter a referência de como esse personagem vai funcionar dentro da minha história. Então antes de começar a desenhar a sua página, você tem que ter isso pronto. Como é o cabelo do personagem? Como é o olho do personagem? Digamos que eu tenha aqui um olho diferente. Um olho mais complicadinho, assim, mais detalhadinho. Fiz aquele olho com detalhe em cima. Como ele tem uns pedacinhos assim. O olho dele é... Normalmente é mais claro, então ele vai ter assim. Então eu vou ter que ter essas referências de como desenhar ele em várias posições. Eu tenho que fazer essa folha de referência de personagem antes de começar a desenhar as páginas da minha história. Quando você souber... O nariz do personagem vai ser meio pontudinho, assim, por exemplo. A boca dele vai ser pequena. Esse cara tá meio esquisito. Bom, eu tomei a decisão que o rosto dele vai ser assim, por exemplo. Com o queixo mais quadrado. Que a orelha dele vai ser nesse formato. Que o cabelo dele vai ser escorrido no rosto, por exemplo. Então eu tomei todas essas decisões antes de começar a desenhar as minhas páginas. Então quando eu for desenhar ele no meu quadrinho, na minha história em quadrinho, eu já tenho a referência de como é ele, quando ele é visto de forma lateral. Olha o queixo meio quadradinho aqui. O olho meio retangular. Então eu vou fazendo essas referências e vou descobrindo como desenhar esse personagem em várias posições diferentes. O cabelo meio escorrido aqui na cara. Eu faço tudo isso antes de começar a desenhar. Isso é uma das formas mais tranquilas pra você garantir que toda vez que você for desenhar o seu personagem, você vai desenhar o mesmo personagem. Então se você começar a desenhar a sua história a partir da página, que é uma coisa que eu já falei em outro vídeo também, vou começar desenhando já direto a página porque eu quero começar logo a história. Aí eu desenho meu personagem aqui com o rosto quadrado, o rosto com o queixo pontudo, aí quando eu vou desenhar aqui eu desenho ele de lado só que com o queixo redondo, o olho dele aqui fica assim, e quando eu vou desenhar assim eu desenho ele com o olho mais fechadinho, por exemplo. Então eu estou escolhendo na hora de desenhar. E aí como eu não tenho a referência feita antes, não tenho essa folha de referência de personagem, eu não vou conseguir manter o padrão do meu personagem o tempo inteiro. Isso é uma das partes mais importantes pra resolver esse problema. Agora tem uma outra questão que é tão importante quanto. O que eu vou fazer pra que o meu personagem seja único? Ou seja, que as pessoas, mesmo que eu desenhe ele diferente, que eu desenhe ele um pouquinho diferente, ele tem algumas características que as pessoas vão reconhecer imediatamente quem é esse personagem. Então um exemplo que eu tenho é da minha antiga série chamada Tyler, onde o personagem tinha o cabelo por cima do rosto. Então mesmo que eu desenhasse ele, tanto que no começo eu comecei a desenhar ele com o olho meio quadrado assim, e aí passou o tempo, eu comecei a desenhar ele com o olho um pouco mais arredondado. Mas mesmo assim, como ele tinha esse cabelo na frente do rosto, as pessoas reconheciam de longe, era um cabelo meio pontudo assim, e ficava na frente de um olho. Então mesmo que eu desenhasse ele pequenininho na minha história, ele tinha aquele cabelo na frente? Sempre. Então olhando de longe eu conseguia saber que era o mesmo personagem. Mesmo que ele ficasse bem pequeno assim no quadrinho, só o fato de ter o cabelo na frente do olho, ele já era reconhecido de longe. Outra coisa importante são os acessórios. Por exemplo, nesse exemplo de cima, eu botei o brinco aqui. Então toda vez que eu desenhar esse personagem, ele vai ter que ter o brinco. Pode ser em uma orelha só, pode ser nas duas, ou toda vez que eu desenhar esse personagem, o olho dele vai ser nesse formato. São coisas que caracterizam esse personagem de longe. As roupas, por exemplo. Você vai perceber que vários desenhos, vários mangás, vários HQs, vários desenhos animados, o personagem está sempre com a mesma roupa. Inclusive isso é uma forma de identificar. Se você olhar o super-homem, por exemplo, ou o Batman, você vai ver que o traço dele nem sempre é o mesmo. Nem sempre o Bruce Wayne tem o queixo quadradão, do mesmo jeito, ou tem o cabelo do mesmo jeito. Nem sempre isso acontece. Mas você sabe que se tiver aquela máscara, se tiver aqueles chifrinhos assim, aquelas orelhas de morcego, você sabe o que é o Batman. Então um ponto, uma dica que fica importante aqui, uma dica que vale a pena lembrar, é fazer coisas características. Fazer com que o seu personagem tenha uma aparência memorável. Então, por mais que ele esteja no meio de uma multidão, por mais que ele esteja no meio de outros personagens, você vai conseguir identificar quem é por causa dessas características únicas. Isso é uma dica bem importante na hora de fazer o desenho do seu personagem, ou a aparência do seu personagem. Certo? Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo te ajude também a entender melhor o processo que você tem que passar antes de começar a sua história em quadrinho. e se você gostou, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com quem esteja fazendo, criando a sua história em quadrinho. Muito obrigado e até a próxima.